Roberta revela novidades da série Rocksteam Vamos lá ouvir a prece da Verona Deus, meu amigão, enquanto dormimos, cuida dos nossos amigos Pra eles estarem sempre felizes junto da gente Eu acho que é verdade, eu não me lembro de ter ficado de castigo na minha vida Então, acho que é verdade É mentira, eu não fui parar no hospital Eu tive realmente uma alergia no rosto e eu tive que tomar uma injeção Mas eu não fui parar no hospital Parte 2, a rotina da minha bebê reborn Gente, já botei a roupa dela, ficou super bonita Ando com ela agora pela minha vila Olha, gostar é uma palavra muito forte Mas Matheus e Léo tão me ajudando muito aí E tamo tentando, né? Super verdade, gente A série já vai começar Então se você ainda não se inscreveu no canal Eu vou deixar o link aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo Porque falta muito pouco Eu vou deixar o meu irmão responder Acho que tu tá apaixonado? Sim Que isso, gente? Você acha que a Tia Roberta é ciumenta? Sim, muito Muito? Que isso? Tia Roberta é ciumenta? 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 Tia Roberta é ciumenta?